E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o JP do canal Eu Estiria Vale A Pena E assunto de hoje, homem que assediou mulher na Copa da Rússia é tenente da PM A corporação confirmou que o rapaz é Eduardo Nunes e que serve em Laje, Santa Catarina A identidade de mais um homem que aparece no vídeo assediando uma jovem na Rússia foi revelada Trata-se de um tenente da Polícia Militar de Santa Catarina A corporação confirmou que o rapaz é Eduardo Nunes e que serve em Laje, Santa Catarina Em nota, a PM catarinense disse que não corrobora com esse tipo de atitude Que é incompatível com a profissão e o decoro da classe Além disso, vão abrir um processo administrativo disciplinar para apurar a conduta do militar Assim que ele retornar de viagem A corporação não corrobora com esse tipo de atitude Que é incompatível com a profissão e o decoro da classe Previsto no regulamento disciplinar e no estatuto da PM de Santa Catarina Independente de estar em período de férias, folga de serviço ou qualquer outra situação de afastamento Devendo, portanto, responder por suas atitudes Diz a nota Além de Eduardo Nunes, o advogado Diego Valença Jatobá Que foi secretário de Turismo de Ipojuca, Pernambuco Foi também identificado no vídeo Em nota, a OAB de Pernambuco disse que a atitude do rapaz Causa vergonha para todos nós brasileiros Então é isso aí, galerinha Essas informações ficaram claras Deixa seu like, compartilhe Se inscreva no canal E até a próxima Bye Rússia da 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 R Transcrição e Legendas por Quintena Coelho